Pronto, rapaziada, começou aqui a bagaça, hein? O gladiador versus João Paulo. É... Ô, João, qual que é o valor aí? Dois mil? Dois mil, quem faz sete? Tá bom. Aqui o jogo é quatro mil reais, dois mil de cada um, pra quem bate sete, rapaziada. É regra suja, é regra suja. Ah! 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 O Michael já falo com vocês, estou colocando um textinho aqui Pronto, agora eu coloquei o textinho, acho que eu vou me sentar aqui, aqui nos meus aposentos Pronto, pronto rapaziada, vamos que vamos Vamos voltar aqui Está fazendo um show aí, mas como assim show? Estou aqui em metade da mesa meio torta, que tem um outro tripézinho do rapaz aqui que está próximo ao meu Aí estamos tudo pertinho um do outro aqui, então É bom, igual o meu Os caras comparam um desses aqui com um fio mole-mole rapaz, cedão É bom, bom A voz sabe perfeita Lembrando que está um pouquinho escuro, beleza gente? Mas é porque falta iluminação mesmo Então a gente está um pouquinho torto aqui, mas acredito que dá para a gente enxergar Bem a mesa, coloquei meu tripé em uma posição bem alta Para que assim a gente consiga Pegar a mesa inteira Arito Ledo está fazendo um show Quem é o Arito Ledo? Já cheguei deixando o like galera Para fortalecer o canal Thiago Pontes É isso aí, chega aí dando aquela forcinha Jogo bom, jogo que já está disponível lá na Bet Sinuca Para você estar fazendo o seu investimento, beleza? O canal do Mastec que agora tem um patrocínio aí também do canal De comentários esportivos, narração Rapaziada que está com um projeto novo lá no Youtube A dimensão Dimensão esportiva, beleza rapaziada? Então chega lá E vamos curtir o conteúdo Você que gosta de esporte aí Que é ligado no mundo dos esportes Cartola, tudo Dá uma chegada lá para acompanhar Lembrando que é regra suja Para quem bate 7 2 mil reais de cada 4 mil reais ao final desse jogo Numa escuridão lascada E outra, lembrando que o nosso chat aí Ele é limitado aí para Limitado aí para Quem não é inscrito no canal, né? Então Você tem que Ser inscrito no canal Para conseguir comentar com a gente aí Danilo Corrêa A gente está na rua Como é que é? Não sei Esqueci o nome de cabeça aqui Maquinasasco O bairro não sei não Tiago, salve Mastec, abraço Floresta Negra, aquele abraço também JP está esquisito Até porque está frio aqui, viu gente? Daverson Um abraço aí para todo mundo aí A rapaziada José Teófilo Qual que é o partido? Joga nos pau Não tem partido Quem quiser xingar o Mastec Tem que ser inscrito Exatamente Sempre que houver os desafios A gente vai trabalhar com a O chat fechado Para quem não é Inscrito Ou também fazer a inscrição, né? Rafael Magalhães Oi Mas aí como eu faço para apostar nesse jogo Baixa o aplicativo da Betsinuca E faz o seu investimento Beleza? Boa noite Bom jogo Valeu Silas É nóis Nicolau Marques JP Sempre inovando A moda Não, é porque está frio mesmo, viu? Com a freca que está aqui Você vê como é que eu estou De cachecó Toca Cinco calças E oito blusas El maldito Boa noite Senhor Mastec O que eles estão fazendo aí? Estão passeando Este lugar foi onde você tomou o refri sem maca? Não, não foi aqui não, Jader Aquilo lá era um outro lugar, bem mais longe do que aqui, tá bom? Oficial Boa noite, Mastec O gladiador não ia viajar, não entendi isso Não, ele vai viajar sim, ele vai amanhã, ele vai lá para o litoral, vai fazer uns desafios lá com Com o pessoal lá, com o Fábio e com o Leandro lá do litoral, beleza? Paulinho Albano, boa noite, seja bem-vindo meu jovem JP, não, é porque está frio, no frio realmente não há como Que isso, que bola foi essa do brinquinho, rapaz, que graça Lembrando que está um pouquinho escuro, né? Espero que na sua residência aí esteja chegando De forma que você consiga acompanhar Sinuca de Lorena, salve aí Canal Pangea, nós Nicolau Marques Valeu aí toda a rapaziada Aqui o João Paulo Pode dar uma travada bonita no brinco ali, hein? A Dilson, mas até que não me lembro de um frio desse em São Paulo É, tá Tá gostosinho aqui, viu? É, 1x0 para o gladiador Lembrando que é duas séries para quem bate sete, né? Uma molezinha É um carnaval, hein? Ah, você é engraçado Dá ótimo Antes você não tinha nada? Ai, meu amigo André Oliveira Boa noite, meu amigo O Marzinho Manda um abraço aí para Ilsa Mundo culinário da Ilsa Rio de Janeiro sempre Faz um tempo que o pessoal aí não manda um salve para a gente Tá tranquilo A imagem tá boa Então, boa Bora pro jogo, né? Aqui a gente tá em 1.080 A eliminação um pouco deficiente Deixa eu dar uma clareada ali Pra ver se tá uma melhorada É, por causa do tripé Tá em cima do João aqui Não dá Mas não dá Dá hora pra deixar a posição Vou baixar aqui Resolvido Agora sim, resolveu Pronto, agora centralizado aqui Belezinha Agora a gente consegue ler melhor aqui Nosso chat É, escolher uma pergunta aí pro Calango Se o delivery tá funcionando aí no telemarket Eu, hein? Santiago Pontes Porque eles gritam esse barulho Ah, pelo amor de Deus Galera, ajuda aí com O like Masstec é show Melhor do Brasil Hoje Gonzaga Valeu, obrigado pela força Polina Santos Boa noite Masstec Boa noite Tô lendo só comentário, viu gente? Uma live é bem grande aqui de jogos Não tem Tem muito que a gente Fazer Lembrando que é pra quem bate 7 Então a gente vai dar um salve pra todo mundo Esse é o maldito Já foi um monte de gente aí Sempre com essas mesmas perguntinhas Tentando se fazer de inocente Troca só o nickname E enche a linguiça de novo, né? Antigamente falava que tava em Portugal Que não sei o que É o mesmo tipo de atitude do outro rapaz lá Provavelmente seja o mesmo, né? Diretamente de Miami, Flórida Dos prestigianos Um abraço aí Masstec, sou seu fã Valeu Marcão do Cavaco Marcão do Cavaco Provavelmente trabalha com música, né? Hoje o brinquinho deixou o quê? Hoje o brinquinho deixou você filmar o jogo Está... Está de boa Osório Gonbo Boa noite É nóis Tamo junto Adilson, Manuel Boa noite, Mastec Manda um salve aí pra Sete Lagoas Rafael Campos É nóis Quem ganhou ontem foi o Barão de Mauá Boa Carleane Costa Boa noite Mastec, boa noite Mastec, aquele cara no microfone O quê mesmo? É um delivery lá Está fazendo o delivery Adotando os pedidos do iFood aqui É, o Guilherme Zava Viu aí? Pereira, show Mastec, hoje é jogão Aqui o pau está fechando, hein? O brinquinho perdeu a primeira Mas é um jogo pra ter um 6x6 da negra É um jogo duro, viu? Mazinho, parabéns pra transmissão Valeu E aqui o brinquinho empatou a bagaça 1x1 Ricardinho Girotti Obrigado pela força, meu rei Felipe Como é? Carone de Oliveira Como está escrito aqui? É, não estou na Florida Mas estou em Piracicaba Já ganhei umas fichas agora Assistindo o jogo Boa, Felipe Estou aqui em Cuba Vendo esse jogão Força É, Elmarito Não vou te responder, não Vou te ocultar aqui, beleza? Um abraço é pro meu amigo Manuel Cipó Salve, salve Galera do canal Diria o Vaguenão Lembrando que a gente está aqui Em Osasco, né? Está bem frio Janela tudo fechada A gente está na Nas blusas de frio Porque realmente faz tempo Que não chega um frio Que nem esse em São Paulo, hein? Abrejão Anderson Boa noite, Mastec Mano, salve aqui pra galerinha Da sinuquinha Top direto de Natal Rio Grande do Norte É nóis Ah, deve estar uns 5 graus Aqui, viu, rapaziada? Floresta Negra Gladiador Ontem nem vi o baianinho Gladiador não jogou ontem Com o baianinho, não, viu? Foi quarta-feira Manda um abraço pra Juru Na Paraíba Valeu, Damião É nóis É, William Esse cara aí Ele muda toda vez O nome lá E vem com as perguntinhas Nada a ver Salve pra Sertãozinho Meu amigo Reinaldo da Silva O meu amigo Lucas Manda um abraço pro Zezinho O empresário lá da Renaudet Manda um abraço pra vocês aí Assistindo aqui do Japão Tá, rapaziada Bem friozinho Inclusive o bar aqui Tá bem vazio Inclusive Tem pouca gente No salão Rapaziada Tá A gente tá com preguiça De sair de casa Nessa friaca Aqui tem três meses Endereço do bar Nem eu sei de cabeça Tem a localização só Não sei qual que é o endereço Poliana Santos Lucínio nem brinca É, o cara fica enchendo linguiça Não é o LTV Tem o pessoal que eles trocam O nickname Mas a forma de agir É sempre a mesma Então A gente acaba ganhando sempre A O jeito que você escreve Acaba ficando característico E único, né Grande é pai e filho Mazinho, velho brinco JP brigaram Tão brigando aqui Pra ver quem vence Essa daqui De preto O salve aí Um abraço pra galera De Pompeu, Minas Gerais Por enquanto tá dando um salve Daqui a pouco eu vou Vou prestar atenção no jogo Viu, gente Lucínio Pio tá rachando o bico Anderson Alves Manda um salve aí Pra Talhada Pernambuco Anderson Alves Zilon Neres Tá levando aqui em Goiás Puta, em Goiás Frio Realmente Pode saber Que a coisa tá esquisita Danilo Correa Pergunta aí O nome da rua Mas é que parece Que tá bravo Hoje Davidson Eu não Tô É friento aqui Desculpa aí Desculpa a nossa falha O brinquedo acabou tirando a bola 13 do João Paulo ali Sem querer Aí agora teve que voltar a bola lá pro lugar Gil, boa noite Mastec Cadê o Gil aqui? Boa noite Mastec John Lima está aí Manda um abraço pra Leme São Paulo O John hoje não veio Dar um tom da sua voz não Viu E aqui o João Paulo acho que vai no corte ali pra fazer Dois a um Curitiba nevou hoje Meu Deus do céu Curitiba eu tive um dia desse aí Realmente faz Faz um friozinho Viu O pix tá dentro da tela aí Rapaziada Travado aí No meio da tela Bem legível Quem quiser fazer um pix Pra ajudar as crianças Abandonadas lá de casa Pode Pode ficar à vontade Tá bom? E quiser mandar mensagem Também pode mandar É aqui a defesa do brinquedo Foi horrível Acho que ele não vai escapar Dessa Dessa bola do João Paulo Mesmo nessa mesa escura É João Paulo gladiador Acabou errando E a bola 15 dele foi pra uma Pra uma localização esquisita lá Vai levar o espeto O brinquedo fica com a bola maior na boca Agora o João tem que tirar alguma jogada lá Pra conseguir dar a volta Nessa situação Pode jogar na tabela tirando 12 Ou pode tentar sair do prego direto É Deu a bola 6 Com atrás da Da 15 Defendendo a bola 8 Bebe café Pois é Viu Jean Gonzaga Eu tenho que tomar alguma coisa aqui Deixa eu pedir um energético Pra subir o gás Aqui Eu tô meio Sonolento Esse frio Realmente deixa a gente com muita Com muito desânimo Viu Bela jogada do brinco ali Rafael Campos Correia Obrigado aí pelo Pix Meu querido Nos mandou aí 3 reais via Pix Valeu filhote Ajudando mais o Dexinook Aí o brinquinho Aplicou uma graxinha lá Faz 2x1 Jean Pablo El Gladiador Não conseguiu Defender ali Com isso foi pro vinagre Obrigado aí Mas é que dá uma olhada no Pix Se possível por favor Já li Rafael Muito obrigado Acabei de ler Você mandou 3 reais aí É o primeiro Pix da noite Salvando a lavoura Do pai de família Valeu Muitíssimo Obrigado aí Pela força Manda um abraço aí Pra Uberlândia Minas Gerais Meu amigo Denner Marques dos Santos Valeu Côniaque com limão Ele aí É bêbado né Tomar só um energético mesmo Pra Despertar Vamos lá dentro Dormir Guttenberg Casa das Primas Na sexta-feira É bom hein Jogo na arena Jogo na arena do Vagnão Em Mauá O brinco bateu Com o taco Que isso Isso aí é um outro canal Viu Luiz Eduardo Você conheceu os caras Pode falar Quero tirar uma disputa Com o gladiador Marinho de Mauá Juninho do Rio O Juninho É só vir pra São Paulo E aí Rasga o jogo Pode vir pra cá Que os homens vão lhe atender Viu É o João Paulo ali Sentiu desconfortável Com aquele bonte de blusa Ele tá com Duas jaquetas Três camisetas Dois gorros Vai tirar uma metade ali Pra tentar Ficar mais confortável E conseguir executar Uma boa partida Um abraço aí pro Chinesinho Boa Jefferson Luiz Mas aí como faz Pra arrumar um moleque Uma mulher que gosta De sinuca É difícil hein Muito difícil Na verdade Você tem que tentar Conseguir a mulher E aí tentar Fazer ela gostar Da sinuca né É igual o futebol Hoje as mulheres Algumas já gostam Já trabalham com Com o futebol Então é É sorte Às vezes Boa noite Dá um salve aí Pra Macapá Wellington Costa É nóis Vamos sinuquinha Salve Olha chegou mais um Pix aqui do Mazatec Meu amigo Francisco Das Chagas De Lucena Lima Evangelista Obrigado aí Pelo cincão Garoto E aqui parece que Essa mesa escura Tá atrapalhando um pouco O bom desempenho Dos dois atletas Aqui Acaba atrapalhando um pouco Você enxergar A mira Pra conseguir executar Uma boa tacada Qual? Que alívio O John não veio Ai meu Deus Vocês são demais O John Vocês ainda vão cantar Muita música do John Que o cara Canta muito bem Romualdo Alves de Oliveira Obrigado aí Pelo Pix meu rei E o nosso amigo Francisco Já mandou aqui Dá um salve também Valeu Obrigado a todo mundo aí Que ajuda Nosso humilde trabalho Aqui na Nas terras osasquianas Nesse rei encantado De Osasco Dá o solado A DBM Metal Engenharia Aquele abraço aí Do Mazatec Beleza? Tá lá em Manaus Aquele abraço Cadê o joinha? É o mesmo que o like? A mãozinha que tem Na tela principal Boa A gente é a Gonzaga Essa gente boa Realmente tá um pouco Eu corrigi aqui com o celular Mas se você Vim olhar a mesa aqui Realmente ela tá um pouquinho Escura Não tá favorecendo muito Aqui a A captação do jogo Eu amo o Sinuca Acho que a Letícia Não é mulher Essa Letícia aí É meio esquisita Brinquinho fera Isso sim O John não é a mesma O John animou demais O jogo lá Do Moranguinho Essa semana Foi show de bola Aquele abraço O John Lima O cara é espetacular Boa noite Estarei até amanhecer do dia Tomara que tenha jogo a noite toda É, mas eu não Acho que acabando aqui Já vou capar o gato Porque tá frio Rapaziada Pra casa esquentar um miojo Pelando os beiços Uma friaca danada Pelo amor de Deus Curitiba Assim que possível Vou sim Mas até que sua voz É igual o que? Sua voz é igual A voz do mano Da rádio Que abre a música Do Racionais Da ponte pra cá Ai, ai Já falaram Que eu tinha a voz Do Vampeta A voz do Cabeção A voz do Fábio Da VS7 Meu Deus Eu penso com todo mundo Jefferson JP apanhou Não sei se pra lá Luciano Parabia Parece o esqueleto Do Rayman Rayman que tem uma nova versão Lá na Netflix Bem curtinha Consegui acabar rapidinho Manda um salve pro meu marido Tá ligado No Ivargem Grande Maranhão Fábio Aquele abraço A Luísa Manda um salve Pra você Beleza Luciano Paraíba Tá só o esqueleto Catrina tá ferrada Aqui no sul Pior que Pior que jogar sinuca No clima frio É bem ruim Comprir com pouco Taco fica enroscando Na mão E o jogo Acaba ficando feio Fora a iluminação Mesmo pelo fato De ser a noite A vez que escuro Essa continua assim Realmente pode Tá esfriando Essa mesa Tem muita descaída De uma OJP Tem a possibilidade De fazer um Um 2x2 Uma lasanha No iFood A lasanha Não esquenta muito É bom É um miojo Aquele pelando Que se dá uma golada Quando bate Na garganta Você até Até lacrimejo Os olhos E aqui Um 2x2 É aqui Não escapou Não brinquinho Não O João Paulo Matou a bola Dificil 2x2 O jogo Tá pegado O jogo Tá pegado Rapaziada Léo Silva Manda um salve Aí pra Pra Rondon do Pará Que é meu amigo Léo Silva Aquele abraço Que barra Esse aqui Chama Paládion Paládion Aqui em Osasco Beleza É Fábio Verdade Mas tá um 2x2 Bonito O jogo Tá gostosinho Manda alô Pra mim Do Mato Grosso Do Sul Valeu Jardim No MS Isso aí É canal top Mastec Valeu Mastec Obrigado Mastec Essa matona de live Do Vagnão Ajudou você Sim Ajudando a gente Bastante Tá divulgando A sinuquinha Cada vez mais O John Não veio hoje Rapaziada Tiago Falou pra rasgar Não entendi Não entendi nada Mastec Manda um salve aí Pro Presidente Prudente Afrânio Lobo É nóis Boa noite Tamo junto Paulo Bispo Manda um salve Pra Palmeira De Goiás Meu amigo Fado Garcia É mais ou menos isso Viu Juliano O Baianinho bateu Mastec escondido Atrás da touca É Tá frio Viu Cara Você tá doido Aqui Tá tudo fechado A janela E a ventania Ali fora Tá de doer Os queixos Tô com Três brusas Aqui Um cachecol Uma touca Três calças Quatro meia E um sapato E ainda tem mais uma blusa No carro ali Porque tá doido E fora a luva Tem uma luva ali também Nossa a gente comeu Que nem um corpo lá O negócio é bom Aquele ano que eu falei pra você Lê os pics Meu Deus Herculando Verdade Obrigado aí Pela Pela mensagem Vamos lá Vamos lá Romualdo Alves Oliveira Manda um abraço aí Pra o bar Do Niltinho Em San San Monte Aquele abraço aí Romualdo É nóis E a rapaziada Do bar do Niltinho Valeu pelo pics Meu amigo João Rafael Piton Almeida Aquele abraço também Manda um pics pro Mazitec Aqui o brinquedo Vai cozinhar o João Paulo Agora Edson Moreno Cremonese Como é Cremonese Boa noite Mazitec Aqui é o Forest Negra The Black Forest Valeu Filote Obrigado aí Pelo cincão aí Meu amigo Edson O famoso Floresta Negra Obrigado aí Pelo cinco Via Pix Nos ajudando aí Valeu E o João João Herculano Da Silva Que manda dez reais Pra Mazitec Ajudando a gente aí Valeu Obrigado aí Meu guerreiro Meu querido Muito obrigado aí Pela força Belezão Não Aqui não tem Ninguém Sem blusa Tá todo mundo Bem Bem agasalhado O único que tá Sem blusa aqui Que eu esteja vendo Aqui Ninguém Não tem ninguém Todo mundo tá na blusa E ali o Brinquinho Tentando matar Aquela bola Quatro Não conseguiu executar Mas Tirou a Treze Que defendia o quatro E com isso O João Paulo O gladiador Vai ter que arrancar Um daqueles pregos Milagroso e mágico Emerson Eduardo Que beleza Conseguiu dar o prego O João Paulo Meu Deus do céu Vai ter que ir Pra graxa O brinquinho Ali que a bola Não passa direto Passou direto Essa bola É Passou direto É Na verdade Esses caras Conhecem da graxa É bem mais fácil Pra Conseguir jogar Vai ficar fácil Recurando Já fiz tudo isso daí Tá bom Olha o Edson aí Famoso Foi essa negra Diz que tá com o ventilador Ligado aí no Mato Grosso Acho que não Até pra esses lados Daí tá frio também É Três a dois Rapaziada Que isso E agora o João Paulo Tem a chance De dar uma varrida Na mesa E buscar um Três a três O bairro que ele vai Tá aí O Batuba Não sei dizer Rapaziada Que ele Conversou aqui Que vai tá Por aí Agora onde que é Não sei Fala Alcinei Meu querido Se o Regis Estiver aí Coloca ele pra fora Viu Alcinei Um abraço Meu amigo Poliano A Viviane Miguel Da Silva Manda Um super Pix aí Pro canal Do Mazetec Ajudando As criancinhas Lá de casa Que estão abandonadas Muito obrigado Viviane Viviane Miguel Da Silva Manda Dezão Pro Mazetec Muitíssimo obrigado Minha querida Salvando O Mazetec Sinuca Nessa noite Gelada Acho que eu ia Compar um miojo Já dá pra comprar Um macarrão E fazer Um escalpelete De calango Junto ao molho Pardo Aqui tá calor Até cachorro Até cachorro Tá de blusa Né Bandidão Gabriel Nobre É nóis Aquele abraço Diego Silva Manda um alô Pro Pedrão Zona Gostou de calar Erick Bruno Noçava Noçava aí Pra Anápolis Goiás Provavelmente deve ser Diego Silva Manda um alô Pra Ubar Do Pedrão Na Zona Norte De São Paulo Aquele abraço Deixa o like Lembrando que o nosso chat Hoje ele é privado Apenas pra Quem é inscrito Então pra você Xingar o Mazitec Você vai ter que se inscrever Depois de 5 minutinhos Você tá autorizado A nos xingar Tá bom Daniel Sanchez Boa noite Meu querido 3x3 A bagaça Tá pegada Aqui Manda um salve Pra Joinville E Santa Catarina Aquele abraço Pra todos vocês Amo o sinuquinho O que eu acho Dos meus moderadores Gente boníssima Fernando Fugaça Boa noite Cheguei dando voadora No like Lençóis Paulistas São Paulo Galera que não é inscrito No canal Se inscreva Deixa aquele like Para fortalecer O pretinho Que tá Aqui no frio Todo agasalhado E rapaz Vou falar pra você Tá feia a coisa O Elton Lima Boa noite Meu querido E que bola Dobrindinho Ave Maria É show de sinuca Rapaziada Quando junta Esses dois gigantes Pode comprar As pipoca O refrigerante Ou até a sua cana Porque é show Mataria dos homens É bonita demais Gladiador amanhã Tá indo lá Pra Ubatuva Pro litoral Vai fazer alguns jogos Com a rapaziada Com a rapaziada Do litoral Gustavo Silva Toma aí Negão Pra você Tomar uma Rain Olha Eu como sou um pouco Mais povão Aqui a gente A gente vai tomar Um azitaipava Mas só quando Fizer sol Que eu tô tomando É um Tô tomando Um energético Pra poder Esquentar a alma Que tá bem frio Mas muito obrigado Aí meu amigo Gustavo É nóis JB Aquele abraço Ah é verdade O Vitinho Não O Vitinho Tá jogando ali Sinuca Com o Ceará E provavelmente O Ceará Tá dando um calor Nele Por isso que Ele tá sem blusa Errou O Brinquinho Deixou aí Sete bolas Pro Gladiador Limpar pelo menos A metade Agora nessa atacada Herculano Eu vou ler de novo Seu comentário No Pix Pera aí É Talisson Souza De Paiva Obrigado aí Pelo Pix Meu jovem Deixa eu ler aqui Seu comentário Herculano Deixa eu ver se Deixa eu só abrir O aplicativo Do banco Aqui Que eu Já vou ler O comentário Do rapaz Aí Vamos ver aqui Herculano Herculano Cadê Hoje é que dia Vinte e nove Mas como é que eu enviei um Pix De dez Ah não Foi ontem ou foi Foi a Aninha Hã? É a Aninha Que Aninha Mas você mandou pelo meu? Não Como é que eu enviei um Pix De dez Isso Ah tá aqui Achei do Herculano Aqui Vamos ver aqui O Herculano Mandou Oi Herculano Eu não consegui ver a sua mensagem aqui No Pix Infelizmente acabei perdendo outros comentários Vou ter que reabrir aqui de novo Mas não achei o seu Pix com comentário Tá bom? Mas muito obrigado aí pelo Pix Agradeço muito e muito Que bola do Brinquinho Ave Maria O Brinquinho vai fazer um Um 4x3 É rapaz 4x3 hein É 4x3 A bagaça pegando fogo aqui nessa noite gelada de Sexta-feira Quem não foi pra balada Que tá viciado em assistir sinuca Com certeza tá se divertindo bastante hein Mas eu não digo que tem nada Nada definido aqui viu gente Lembrando que é pra quem bate set É uma série bem longa Então Ainda tem muita possibilidade de mudança Nesse placar aí Eu acredito nisso Tá com mudança na posta Eu não sei viu Mas até aqui Boa noite por favor Manda um abraço aqui Para o meu amigo Walter Neguinho E para o Du Perfeito Dileme Esses meninos jogam muito Será? Lembra o comentário Ah aí O Thalisson Eu não achei o seu também não viu Eu acho que você mandou Tem que mudar na parte mensagem Eu acho né Depende do comentário Tem que pôr na parte mensagem XBX Na Bet Sinuca Meu filho Entra lá e faz o seu investimento Seu cadastro rápido E consegue investir nesse jogo Só na segunda série né Porque essa daqui Tá quase resolvida já Ah Severino Acho que Se chegar a pegar um frio aí no Ceará Provavelmente Aí a coisa esquentou de ver Júnior Santos Obrigado cara Valeu pela força aí Criando minha arte Salve Mazatec Já deixei meu like Mazatec Você já cantou rap Em algum grupo de rap É teve uma época da minha vida Que eu tentei fazer isso aí Mas não deu muito certo Tá bom Amanhã vai ter jogo Lá pra mim Onde o Silene e Fernanda Ele vence hoje É verdade Não dá não Tá ao vivo Tá ao vivo Mas isso aqui é uma pergunta É uma enquete igual a do Magnão É boa é o Gilmar Queiroz Dá uma sinuquinha Pode continuar a charada com os outros Eu já sei Diz o Manuel Barbosa Manda um abraço aí pro Jesse Baby de Palhaça Santa Catarina Aquele abraço aí Lembrando que você tem que estar inscrito no canal Viu gente Pra poder mandar as mensagens aqui Pro Mazatec Sinuca Tá bom Pablo Cluvinel Estamos aqui em Dallas No Texans Estados Unidos Ligado Nos melhores canais de sinuca do Brasil Manda um abraço pra nós aqui Mazatec Valeu Pablo Tá bom Bastante gente Alice chegou agora Seja bem vinda Alice Flávio Mineiro Manda um salve pra Franca São Paulo Aquele abraço Onde amigo Por favor Estamos em Osasco Osasco Aqui onde foi gravado O Senhor dos Anéis Brinco anda passando umas bolas Mas é normal E aqui a mesa é um pouco escura também Acaba Acaba atrapalhando um pouco Aqui a visão Viu Eu como sou um tiozão Não consigo enxergar nada Nessa mesa Pra poder jogar Canal do Gago Tá lá em Passo Fundo Deve ser Rio Grande do Sul também Boa noite Mazatec Meu velho grande jogo Esse hein Marcelo Josué de Ferraz Valeu Marcelo É nóis Já tá lá Aqui vai aparecer ali Felipe Eu tentei jogar basquete Uma época da minha vida Só que acabei Quebrando dois dedos Eu desisti né Aí fui pro vôlei Levei umas boladas no nariz Larguei Fui pro futebol Como goleiro Quebrei os dois braços Duas pernas E aí eu desisti Da carreira esportiva Marcos Almeida Laboratório de Próteses Dentária Marcos Sua voz parece mesmo Com a do Sargento Pincel Só falta essa agora hein Fala Flávio Ribeiro Manda abraço pra Colombo Paraná E amigo E o Dinei Que sempre pede Falta iluminação Viu Felipe Aqui tá meio fraco A luz aqui Não tem jeito Tá um pouco fraco Matheus Vinicius Souza Sim Basta ter grana Pra poder alugar lá né Ô Jéssica Carize Eu não sei Qual o endereço aqui Eu tenho uma localização Que o Tacis me mandou Manda um salve pro meu filho Pietro Mazetec Aquele abraço Pietro Filho do Rodrigo Aí Rodrigo Coimbra Aquele abraço Aí do Mazetec Sinuca Alícia é mais fácil Do que nota de 3 reais né Lua Marques Fala fiote Estamos em Osasco No Paladium Eita 5 rapaziada 5 a 3 5 a 3 Valeu Hudson Silva É nóis Gabriel Carvalho Boa noite amigão Vocês estão amanhã Aonde? Estamos lá em Amanhã a gente está lá em Itaquera 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 No torneio do Vitinho Vou te mandar Uma solicitação de amizade Lá no Facebook A gente tem 40 amigos Em comum no Facebook Acerta lá depois Somos juntos Valeu Criando Artes E aí Marcelo Teixeira Beleza? Aqui é o Marreta De Campinas Fala Marreta Rapaz Está difícil andar de moto Agora nesse Outono Viu? Outono Inverno Está difícil andar de moto Esperando o gladiador Boa Assino com a litoral Salve salve Aqui a barulheira Está começando a esquentar Vai ficar bom aqui Eu gosto de narrar Quando tem barulho Porque aí você pode gritar Que não atrapalha tanto E aí Jonas Beleza? Cris Como é? Cris Leigh Gomes É nóis Imagino a grana Para alugar É lá É bem É bem completo É um estúdio completo Com todo tipo de De equipamento necessário Para fazer a transmissão Microfone Replay Tem tudo lá Realmente a estrutura É bem completa E com isso gera Algum custo Um pouco alto Para qualquer Qualquer pessoa Que não Tem um bom patrocínio Para estar conseguindo levar Uma transmissão Daquela lá Tudo tem jeito Fala rapaziada Como que é Essa regra suja Se castiga Oi? Como que é A regra suja Se castiga Olha Segundo as estatísticas Lá do presidente Itamar Frango Se cair na boca Está dentro Se pular para fora Não vale Se o cara errar Também não vale Com isso Segundadinha Uma é 30% Para cada um Que no final Dá 100% Para todo mundo Meio explicadinho Beleza? Mas é que fui Como é que é Um excelente comentarista Logo logo Estamos de volta Beleza Mocinho É nóis Nicolau Estão torcendo Para o gladiador Vamos Gladiador Pior que é Gabriel Carvalho Você está certinho Inclusive Deixa eu ler um aqui Vai Cleitão Cleitão Pereira De Oliveira Obrigado Pelo Pix Daroto Valeu Manda um abraço Para o meu charal Mazinho Santos Que está lá Em Campanha Minas Gerais Falando Que eu sou Dez E que mandou No particular Obrigado Celso Barro Pois é Mas nem sempre dá Por exemplo Aqui se eu tivesse Prestado atenção No jogo Não ia conseguir Ler quase nada Porque passa Muito rápido Nosso chat E aí João Paulo Fez a quarta parada Achei que o brinquedo Não ia tirar a bola Ali Ficou olhando Meio esquisito Você vai Você vai Você vai Vai tocar Vai Tá quanto de série Essa é a primeira série Ainda rapaziada Tá 5x4 Para quem bate 7 Começou agora Tá bom Ó A mulher não sabe Para você Que Ó Eu gosto da sua voz Salve Poliana Santos Agora você vai Um pouquinho Mas é que Muito boa A transmissão Da Arena Verso 7 Mas a transmissão De baixo Show A atmosfera É A atmosfera É diferente É Aqui é bem mais animado Porque aqui o pessoal Faz bagunça O pessoal aqui Não liga muito Para a educação Estou falando Que você é ciumento O povo Como é que é Albert Albert Batista O povo E o patrão Dos ministros Na política Não Deixa isso pra lá Lucas Bezerra Tá lá em Jundiaí Aquele abraço Valeu Silênia e Fernanda Boa noite Boa noite Meu amigo Cosme Alisson Dias Lucas Bezerra Tá em Paz na Paraíba Rodrigo Gabriel Carvalho Tô falando que você é enjoada também Bora de like Vamos dar uma forcinha Mas daqui a pouco Eu vou Prestar atenção no jogo E aí eu vou ficar Sem ler os comentários Viu gente É Conta pra mim Pangeia Tem que Tem que saber Separar né Se você entrar nesse mérito aí De política A gente tá lascado Então Complicado Basta ver que hoje Todo dia que eu vejo O da Tenda Aumenta alguma coisa Nunca vi isso O gás Essa semana já aumentou Três vezes Agora disse que vai aumentar O frango A carne Vai chegar a 120 reais O quilo de carne Logo logo João Herculano Da Silva João Herculano Não veio o seu comentário aqui Tá bom Só apareceu o Pix Mas o comentário não apareceu Muito obrigado Pelos 10 reais Que você nos envia Tá bom Coloquei Já coloquei Magno Serra Escrito abraço Valeu Magno Obrigado Melissa Salve pra Cachoeirinha Aí em Pernambuco Aquele abraço também Boa noite Pra quem tá chegando Lembrando que o nosso chat Tá apenas pra escrito E aqui um 5x4 Pegado Ninguém solta De ninguém O JP não quer Dar essa vitória Pro brinco Que bola Rapaz Tá louco E o nosso amigo Rodrigo Silvestre Coimbra Que manda 10zão Também pro Maztec Enquanto o JP Vai varrendo a mesa Aqui Muito obrigado Aí meu amigo Rodrigo Ao Herculano Aí rapaziada Que tá dando uma forcinha Pra gente É só falta isso Viu Um litro da gasolina Baixar Pra 900 Igual foi o óleo O shampoo Papel higiênico Antes era Acho que era 50 metros Agora tá vindo 40 Eles vão tirando Do produto Que bola Que roubo Brinquim aqui Rafael Rocha Busca educação financeira Não política Grande abraço Maztec Boa Exatamente Mas você tem que ter os dois Rafael Rocha Porque sem política Você não consegue Negociar nada Não consegue resolver nada Nossa senhora Aí azado JP E aí Wagner Nesse frio Eu não mato uma bola Eu sei como é que é Seu jogo é no celular Né filho Ricardo Ferreira Então rapaziada É o seguinte Pra você reclamar Numa live Que nem essa minha Aqui Não é legal O interessante É você Sair de sua casa E realmente ir lá Lutar de verdade Pra tentar resolver Alguma coisa Reclamar numa live Que nem essa aqui Infelizmente Não vai adiantar De nada Então reclamar No seu conforto Do celular No sofazão Comendo do bom E do melhor Não adianta nada Se você acha Que tá ruim Tem que realmente Juntar todo mundo E ir lá reclamar Pro pessoal ver Que você tá indignado Com as coisas Estamos ao vivo Ao vivo Rapaziada E aqui o Brinquinho Ficou travado Com a 15 E a bola 13 Eu acho que não passa Pra lugar nenhum Não Ele bate as pares É isso? É Que jogada Sem querer do Brinquinho Regra limpa Rapaziada Aqui é regra limpa Mas Na verdade é regra suja Perdão Confundi aqui E o João Paulo Agora que tacada Espetacular É regra suja É regra suja Aqui tá bom? Sargento Pincel É bom 5 a 4 Mas quando você vai Pro açaí da fama Manacaparu Amazonas Meu amigo Marcelo Oliveira É nóis Wesley Mendes Boa noite Olha o brinquinho Pifou o velho Brinco Agora 6 a 4 Valeu Obrigado Obrigado a todo mundo Que tá com a gente aí Que tá dando um salve Muito obrigado 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 Rapaziada Eu vou falar uma coisa Pra vocês O pessoal que tá falando Do PT aí Que o PT é isso PT é aquilo Não é Não é simples Você articular Alguma coisa Quem já tentou Organizar Qualquer tipo De evento Sabe que não é fácil Ainda mais no país Quanto o nosso A diferença Que eu vejo Do PT Pra esses outros Governantes Aí é que Pelo menos o PT Conseguir articular Alguma coisa Mas deixa a política Pra lá Vamos pro jogo Que é melhor O que a gente faz Que beleza de bola Do João Paulo Boa noite Meu amigo Mastec Fala Rony Celulares Meu patrocinador Aquele abraço Pra você Meu querido Parei É Mastro Duarte Parei Viu Não falo mais De Política Estamos ao vivaço Rapaziada No frio Horrível Aqui em São Paulo Impressionante Eu acho que ontem Foi mais frio Que hoje Acho que ontem Tava Doendo até os ossos Com a friaca Que tava Acho que ia dar Uma melhoradinha Já Rapaziada Se quiser Depois a gente faz Uma live Conversando só De política Tá bom Hoje não vou Fazer isso mais não Senão vai dar Muito pano Pra manga E aí Nossa que bola Do brinquinho E aí não vamos Chegar a consenso Nenhum Religião Política E futebol É difícil A gente conseguir Chegar a um consenso Porque sempre Alguém acha Que um é melhor Do que o outro Aí estão falando Que eu já sou do PT Eu nem sou petista Na verdade Na verdade Eu não tenho nem partido Tem umas quatro eleições Que eu volto em branco Eu chego lá E só é branco E saio rápido Só vou mesmo Porque eu sou obrigado Porque Não achei nenhum Candidato Que fosse legal E lembrando aí Que pra você Xingar o Mazdek Ou mandar um salve Tem que estar É inscrito do canal Vem gente O nosso chat Tá fechado Aí pra Pros inscritos Pelo menos Esse daqui Ao vivas É, boa Luiz Valeu pela dica Aí, tá bom? Boa Bruno Se nunca Não tem nada a ver Com Boa Aí o pessoal Começou aí na live Aí você viu Como é que é Já desenrola Vai pra outro lugar Vai pra outro Pra outro Quando você vai ver Tamo lá O jogo não é De compadre não Rapaziada Vale quatro mil reais Esse dinheiro Tá no meio da mesa Lá, viu? Isso aí que tá Enchendo linguiça aí Esse jogo aqui É valendo Quatro mil reais O patrão do João Paulo Tá aqui Colocando a grana Um salve aí Pra o Janderson Silva Que tá lá Em Alagoas Na Em Maceió Aquele abraço Burra Milton Agora começou Uma briga No nosso chat Que é impossível De ler o chat Olha o Manuel Já quer me silenciar Também Meu Deus Givaldo Givaldo Ferreira Mastec Boa noite Me compra um Chevette 87 E um casal De Peru Valeu Compro sim Tudo depende Das parcelas Viu? Não tem jeito Luiz Miranda Seja bem-vindo Meu filho Mastec O João Paulo Sempre atinge O nível hard Contra o Baiany Contra os outros Ele cai um pouco? Não É que os outros Realmente não dão moleza Pra ele Então ele acaba Sofrendo um pouquinho Mas é de boa Não Eu sou São Paulino Rapaziada E também Nunca fui preso Boa noite G Silva Então Maxwell Malho Ele tem bastante Gente lá Pra fazer Fazer o jogo Vai começar Uma nova live Uma nova maratona Essa semana Acho que vem Bastante gente Com novidade Tá bom? Maria Luisa Tá lá em Arapiraca É isso? Aquele abraço Pois é Viu Thiago É a primeira série O Brinquinho Tá pifado E o João Paulo Tem quatro aqui Se o Brinquinho Bater essa daqui Já ganha A primeira série Itabaianinha Itabaianinha Sergipe Meu amigo Cássio Anderson Aquele abraço Maria Luisa Maria Luisa É nóis Rafael Rocha Busque a liberdade Bora pro jogo Rafael Rocha Aí Dando aquele salve Pro pessoal Do nosso Chat Será que o Brinquen Executa essa bola A 8 e fecha A 8 e fecha a bagaça Aqui dando show Meu Rafael obrigado aí Pelo superchat Beleza? Que que isso Brinquinho de Manaus Ô Brinquinho Ô Brinquinho Cinco Cinco minutinhos Cinco minutinhos Pro café Cinco minutinhos Meu filho Essa bola É de desespero Sério Bom aqui Zerou a primeira série O Brinquinho Cozinhou a bagaça Agora é cinco minutinhos São onze E onze Quando for onze e dezesseis A gente tá de volta Não pode errar Pode errar não Todo mundo aí Vou agradecer Patrocinador Tudo aí Muito obrigado Ô gente Joguei com o João Paulo aí João Paulo Grande jogador Agradecer os patrocinadores Aí viu Um abraço Pra Amazona Pro Careiro Lá onde eu nasci Lá no Careiro É Vou agradecer os patrocinadores Aí É De Cachuz Calçados aí É Biscoito Papaguara Bete Sinuca É Aquecedores Jardins É Batatas Ponte Chips É Lu Cardente aí O melhor protético do Brasil Casa de Carne Mesquita Do meu patrão Sidenou aí A melhor carne do Brasil Aquecedores Jardins O Alain Que o melhor treco do Brasil É do Que faz meus tacos O Alain aí Que me patrocina por mês aí E a Esporte Big aí Um dos maiores sites De aposta do Brasil Esporte Big Do meu patrão Douglas Boa Brinquinho Dando aquele salve A seus patrocinadores Enquanto isso O que a gente vai transmitir aqui Tem que bater uma bolinha Enquanto isso Vamos bater uma bolinha lá Vamos 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 lá Vamos lá Vou deixar aqui O Alain aí O Alain aí Bom dia a gente. Obrigado. Essa bola aí, gente, essa bola aí foi que nem a que o Baianinho matou comigo ontem, desespero, Baianinho. É, desespero essa bola, aguento com esse homem aí. Rapaziada, cinco minutinhos para você fazer o seu investimento lá na Beto Sinuca, beleza? Então corre lá, aposta no JP, aposta no Brinquinho, vem quem você quer colocar a sua grana. E agora se o João Paulo ganhar essa daqui, a gente vai ter um negão, se o Brinquinho vencer 2x0, já finaliza aqui a bagaça. Mandar um abraço aí para o meu amigo Manuel Domílcio de Oliveira, que mandou 2x para a gente via Pix, valeu. E a Leandra da Silva Pereira, Leandra, obrigado aí pelos seus dezão aí, valeu, muitíssimo obrigado, tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado. Pronto, rapaziada. Vamos começar aí a segunda série. Lembrando para quem bate sete. Brinquinho versus João Paulo, o gladiador. Pronto, rapaziada. Voltamos aqui. Vamos lá para... Manda um salve para os seus patrocinadores. Então, vamos que vamos. Perdemos aí bastante gente. Quase mil pessoas sumiram da nossa live. Pessoal acho que aproveitou para ir no... No toalete, né? Então, vamos que vamos lá. Letícia, me passa seu Instagram. Letícia é falso. Línico Oliveira é um macho. Pode chorar, Dênei Trindade. Viu pessoa, acabou a série. Viu pessoa, foi se embora. Aí foi quanto? Foi embora do jeito? É rapidinho, né, meu? Recomeçou aqui, meu rapaziada. Lembrando para quem bate... Para quem bate sete. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu amigo Marcelo Josué Fernandes da Cunha. Pix Mazatec. Valeu, obrigado aí, Marcelão. Mandou aí para a gente dois reais aí para ajudar a pagar as contas. Viu que está feia a coisa. Lá em casa a gente já está comendo só com caldo que nó. Agora então, que disse que vai aumentar o preço da carne. Aí fica pior. Eu vou ver se é pouco de dois. Para fazer então. Eu quero a de dois. Vamos lá, vamos lá. Marcones de Barroca, mesa de sinuca, é tudo sobre acessório de sinuca, nosso amigo Marcones Santos. Valeu Marcones Santos de Barrocas. Obrigado aí pelo seu super chat aí, mandando cincão para o Mazotec Sinuca. Valeu rapaziada. JB Mazotec não está de motoca, estamos de ônibus hoje. Manoel Barbosa. 15. Boa Célio, valeu, é nóis, estamos juntos. 1x0 para a JP. 1x0 para a JP. Arrumar uma borracha. Está vendo aqui onde eu amarrei o meu? Pode colocar ele aqui. O meu desse aqui perdeu esses bagulho e tudo, mano. Eu estou usando o outro. Olha lá. O placar é 1x0 para o João Paulo, o gladiador rapaziada. Rapaziada, o canal Dimensão Esportiva está conosco aí também fazendo transmissões de futebol, fazendo comentário estilo mais ou menos que faz o Milton Neve lá na Bungie. Então entra lá, dá uma moral para a rapaziada do canal Dimensão Sinuca, beleza? Hercules, você não escreveu nada lá, filha da mãe. Os pics eu até achei, mas a mensagem não tinha. Aquele rapaz do iFood, ele está pegando ali os pedidos e despachando, beleza? Meu Deus, é um desse bairro aí, eu não sei onde que é não, gente. Eu venho pela localização. Boa noite, Mastec. Você é muito bom na narração. Um abraço aí do Célio Chaveiro de Sumaré, São Paulo. Fala sério, ô chaveiro. Você nem estava lá no jogo de Kula versus Morango, hein, rapaz? Jogão lá, espetacular. O Kula saiu com a derrota lá, mas foi emocionante o jogo. Qualidade. Segunda-feira eles jogam de novo lá em Piracicaba, né? Vamos ver se ocorrer o jogo. Estarei indo a Piracicaba na transmissão dessa bagaça, hein? Marcelo Oliveira, se for referente ao que o Datena mostrou dos ratos lá na... Lá no centro, né, de São Paulo. Olha, eu falava pra você que os ratos existem desde que mundo é mundo, então não tem o que pensar dos ratos. Pois é, viu, Anderson? Verdade. Boa, Daniel Brittencourt. Obrigado aí pela força. Rapaziada aí, defendendo. Mas, já que eu não tenho força nenhuma pra me defender, agradeço aí a rapaziada aí que tá me defendendo aí. Obrigado, hein? Aí, começou uma briga no nosso chat agora. Meu Deus do céu, o que que é isso? É, é o Messi Splinter, né, o Conta Pra Mim, Pangeia. Aqui, como é um jogo tranquilo, sem muita gritaria, sem o pessoal tá se estapeando pras apostas, dá pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo e aí a gente consegue ler um pouco o comentário e dar uma atenção pra rapaziada do chat, né? Mas, pelo visto, não dá pra agradar todo mundo. Se a gente tira pra narrar o jogo, o pessoal reclama que a gente não dá atenção. Que bola do João Paulo, hein? Então, dificilmente a gente vai conseguir agradar aos gregos e aos troianos, né? Ah, beleza, Célio. Aí, ó. Ah, beleza, Célio Aí, ó, você já é o moderador Mais um Celso Henrique, valeu É, tá difícil hoje a briga Tá pegada aqui, viu, né O nosso chat, rapaziada, tá bem Bem politizada Querendo briga E ali o esquerdinho querendo engatar alguém Olha o esquerdinho ali querendo arrumar Um joguinho também, viu Isso, Thiago Pontes, ainda dá tempo De fazer o seu investimento junto a Beto Sinu, rapaziada, corre lá 1x0 ainda É possível de investir E olha a defesa que aplicou o brinquinho usando Duas tabelas Ave Maria Boa, Jean Gonzaga Vamos pro jogo Eu também não sei, viu, Anderson Wesley abriu Não defendi ninguém não, doido Valeu, Célio, é nóis Olha o João Paulo Saiu, mas deixou a bola ali Em condição do brinquinho executar Ou armá-la lá dentro da boca Esse aqui vai matar a bagaça aqui Vamos ver É Tá jogando o final da pelota aqui o brinquinho 1x1 Brasil E aí Agora esqueci do seu jogo E você nem falou nada Eu esqueci Mas você perdeu de novo O valor do jogo é 2 mil reais Tá em cima aí Debaixo do placar Pra quem bate Duas séries, tá bom? O brinquinho ganhou a primeira E essa tá 1x1 O João Paulo Tem que correr atrás Dinheiro em cima da mesa Você que tava desacostumado É de ver a grana na mesa Tá lá em cima da mesa a grana Enquanto isso aí Nosso amigo Vinícius Sampaio de Souza Manda 5 reais Pra Mazitec Valeu aí Muito obrigado aí Pela força, meu querido Toda rapaziada aí Que Apesar de não xingar E querer pegar o pretão Nos ajuda aí Nessa Noite gelada Eu acho que hoje Vou fazer Aquele miojo Com a seleta de legumes Esquedinha tá aqui sim Rapaziada Tá jogos Eu só não sei Se ele tem patrão Mas que ele tá Jogos tá Aí na sua residência Você deve tá ouvindo aí Um barulho de Do povo falando Parece um pouco feira Estão todos a lateral aqui Não tem muita aglomeração Em cima da mesa Tá até legal De transmitir aqui Apesar dessa escuridão O João Paulo Acabou de dar milha gata Um atacado Esquisitíssimo O João ali Conseguiu tirar a bola Tava dentro da boca Voltou pra trás Aí o brinquinho Ficou com Com a possibilidade De jogar aquele 14 Lá embaixo Vai matando Será? É o bicho Não perdoa não Valeu Obrigado aí Rapaziada Sérgio Santos Lourinho Acabou de ganhar 10 mil cruzeiro É Isso é normal Lourinho e Mairto Lá no Nordeste Lá jogam todo Santo Dia Esse valor aí Impressionante Como a rapaziada Gosta do Lourinho Do Mairto Sou fã do Gladiador Mas não apostaria nele Contra o Brinquinho Por que o Henrique? Lourinho que vem Muito bem Vem crescendo A cada dia que passa No cenário Fazendo umas boas Partidas E com o seu nome Aumentando aí No patamar Da sinuquinha brasileira E o JP Gladiador Tentando passar A frente do velho Brinco Lá Vai varrendo a mesa O João Paulo Quebeleu Quase que leva Um azar ali E mata A bola que estava No meio do Brinquinho A bola 12 Olha o Thiago E torcendo Para o Brinquinho Força Brinquinho Estou sabendo Que o Perreiro Está dormindo agarrado Com o Magrão Lá no bar Por causa do frio Por causa do frio Ave Maria Que beleza Atenção Veiga Pereira Obrigado Aí meu querido Aí pelo Os dois reais Via Pix Valeu fera Rony Santos Rony Santos Aquele abraço É para sua esposa Anid Boa Boa Jean Gonzaga Você é espetacular O homem é bom O homem é espetacular José Ebiapino Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Jovem Está lá em Gama É, acho que vai 2x1 aqui, viu Brinquinha afinar essa pelota aqui Passa a frente de JP, o gladiador Perigano dá um 2x0 É, o homem Embaçado, rapaziada Mas é que quando o salve é pra minha deusa O jogão de hoje Sou brinco, a deusa do cara deve ser a K Aquela abraça aí, Luiz Miranda Realidade insana Responde a mais até aqui Quem você acha mais forte no Paroímpa Velho brinco ou glorieiro Se está com foto, são sempre gente boa, viu É ser malandro Como é que... Não entendi aqui Como você faz pra postar no brinco? O chavei está 2x1 Acho que não dá mais A Beth Sinuca Fechou a série Agora é só se tiver Uma próxima, tá bom? Domício, obrigado aí pelas suas palavras Meu rei Não, Fábio e o Frank Esse rapaz ali é o rapaz lá do iFood Tá ali anotando os pedidos da rapaziada Beleza? É, quem meio teu ficha no... No brinco aqui Tá torcendo pra ele Dar um 2x0 no João Paulo E ele vai tentando ali, viu Tá dando moleza pro João Paulo não Fez um 2x1 E vai aos pouquinhos tentando ali Fechar mais uma... Uma série Tiago Pontes é nós Obrigado aí toda a rapaziada Que tá com a gente aí no nosso... No nosso chat aí Brigando, xingando Mas tá com a gente aí, beleza? Não, os caras são tudo gente boa, viu Realidade insana Pessoal aí de altíssima qualidade O diferencial você vê quando eles estão jogando com outro jogador que não seja esses quatro grandes, né? Cinco talvez Parece, viu Poliana, que o pessoal deu uma sossegadinha aí Diminuindo aí um pouco as agressões do nosso chat E o João Paulo ali vai dando as brancas Pro brinquinho com isso, favorecendo cada dia que passa o brinquinho Cada hora que passa, né? Lembrando que hoje nosso chat ele tá apenas pra uso escrito, né? Então se você não é inscrito no canal Tem que escrever e cinco minutinhos depois você tá liberado pra xingar o Mazatec aí Que isso aí, mestre Eduardo Olha que bola do JP, rapaz Acho que vai ter um 2x2 aqui É Tá lá 2x2, meninos e meninas Acabou, né? Acabou até as fichas aqui, viu Pô, no Rio de Janeiro tá 7 graus também, caramba Que isso, Henrique Não acredito que o Rio de Janeiro esfriou tanto assim, viu? Edivaldo Ramos Mazatec não tem como fazer a aposta Porque não está funcionando Não, Edivaldo Quando a série faz 2x1, 3x1 Já se encerra as apostas, tá bom? Verdade, viu Thiago Pontes De altíssima periculosidade Dois jogadores fortíssimos Não tem o favorito aqui nesse jogo O diferente é só o Baianinho e o Maico mesmo Não tem jeito Esses dois aqui estão no top No top 5 Mas o Baianinho realmente é o diferenciado O Tripolim, a última vez que a gente viu O Baianinho tava lá em Tava lá no Pará E depois disso Sabe lá Deus por onde ele anda, viu? Juninho, obrigado Olha, alguém reconhecendo nosso trabalho Em vez de nos xingar O Baianinho tá na casa dele Bem agasalhado E tomando caldo de mocotó Pra se recuperar E tá fortinho Pra próxima maratona de live do Vagnão, beleza? Obrigado, William Potratz Cadê o Gavetinha? Boa pergunta Enquanto isso, o João Paulo Quer buscar um 3x2 Tentar arrastar o velho brinco Pra jogar a Nega Eu trouxe que dê Nega Pra gente Ter mais jogo, né? Agora que é 11h40 Não, JP Assim você dá milha gato, rapaz Deixou o jogo todo escancarado Pro velho brinco Soltar os braços ali E cozinhar o João Catriona foi pro Rio Grande do Sul Coquete, acho que tá em Manaus Deve tá caçando javalis E animais silvestres Pra fazer a janta No meio da Floresta Amazônica, né? Bom, pelo menos eu acho que é isso E o João Paulo tentando perder a série aqui Que tacada horrível que ele deu ali Tinha o jogo do brinco escancarado Alonso, pra eu contratar um segurança? Não entendi essa Diego Teixeira Pereira Obrigado aí pelos Um realzinho via Pix Valeu Vicente Carlos Seja bem-vindo, cara Tá o quê? A regra é suja Não, o rapaz lá é do iFood Tá lá todos os pedidos Manda um alô aí pra rapaziada do bar Do bar Dega do Chefe É só um José dos Campos Zona Leste Tá uma galera vendo na tela Boa pesca esportiva É nóis? Um abraço aí pra essa rapaziada Que deve estar tudo com o pé inchado Nessa hora, né? Manda um abraço aqui para Castro No Paraná Curtindo sua transmissão Sempre show Valeu E aqui o JP Querendo fazer milagre E não conseguiu Conseguiu Deu Uma bola menor ali pro Brinquinho O Brinquinho capou a suga de fazer um 3x2 aqui Velho Índia malandro Dá só um totózinho escondendo o bolão lá embaixo Vai travando o João Paulo Brinquinho Então gente Mas lá na Beto Sinuca Quando o jogo Tá igual Tá aqui 2x2 Não dá pra apostar mais Não dá pra investir Você não vai achar apostador Michael Se eu não me engano Está lá na Na Bahia E depois Acho que ele vai Pra Minas Gerais Fazer um jogo lá Com o João Paulo Gladiador Se eu não me engano João Marcelo Um abraço aí pro Marcelinho Rochopano 8 Mano Um abraço aí pro Bado Zé Aqui de Em Guarulhos Um abraço pra rapaziada de Guarulhos Nossa senhora Quase dá branca Alô Brinco Boa garoto Celso Alcântara Mas até que o Miojo Deixa Como é que é? O Miojo Deixa o camarada fraco Tem que fazer igual a gente Aqui no Nordeste Cuscuz com jabá E carne de sol Rapaz Tá tão facinho Conseguir cuscuz com jabá Aqui o brinco Aqui o brinco bateu mais uma Três a dois Vou falar uma coisa pra vocês aí Que estão do outro lado Aqui Aonde eu moro Aqui onde eu moro Os mercados Jabá Os caras tão pondo no cadeado Porque os caras tão roubando o Jabá O cara passa lá Mete o jabá na cueca E sai com ele lá fora E leva embora Então pra você comprar jabá Aqui tem que pedir pro cara No cofre Lá você mora assim também É assim É assim também Os caras passam o jabá O jabá tem bastante sal Então O cara pega aquela Uma bandinha de jabá Dá pra comer ali Um mês mais ou menos Põe só uns pedacinhos Do feijão Pra dar gosto E já viu né Então não tá fácil Ainda mais se A carne aumentar Como estão planejando ainda Que tamo lascado Valeu Obrigado aí Manuel Brito Rubens Pereira Edivaldo Ramos É Não tá fácil não Que o jabá Realmente Esse dia No mercado Eles colocavam O mercado que a gente faz compra Eles colocavam O jabá O brinquinho Colocavam o jabá Em cima de uma Uma bancada Ficava um monte De pacotinho Fechadinho lá né Mas rapaz Disse que o brinco Tinha um pessoal Roubando o jabá Lá Os caras agora Tá no cofre O jabá agora É artigo de luxo Então você imagina Comer com cuscuz né Imagina Jabá com cuscuz Nesse preço É difícil Catinha Guiá Você foi desbloqueada Vou te bloquear de novo Já foi Severino Lima Não sei te falar Se ele vai aí Pro Nordeste Tá bom Acabou de vir Da Paraíba Ele passou bastante estado Não sei se ele tá indo Por aí de novo Agora tão cedo É então essa parte técnica Aí rapaziada A da Beto Sinuca Eu não sei informar Tá bom Leu Pix De o nosso amigo Vinícius Sampaio Pera aí que eu já leio É aí é só o pessoal Da Bahia Que pode responder Viu Meu amigo Roxo Arthur Nunes Não sabe o que é um jabá Jabá Como é que eu posso dizer É uma carne bovina Que ela é Super salgada E o pessoal usa muito Pra fazer feijoada E pôr em feijão Pelo menos era assim né Mas agora os caras Tão cortando em pedacinhos Fazendo frita Pra Pra usar de mistura principal Vai na internet aí Pesquisa aí O que é um jabá Arthur Liron Seja bem-vindo Meu jovem Boa Thiago Pontes Olha aí ó Olha aí ó 60 pau o quilo de jabá Vendo nossa senhora Tá igual picanha Jabá tá 60 reais o quilo O cara falou Aqui é picanha Jabá não é feito com picanha não Gente Pelo amor de Deus Jabá caro danado Desce aí Lá Edson Costa Por que você nunca manda Um abraço aqui Pra nós em Brasília Eu mando todo dia Pô Tá doido E aqui o brinquinho Tem a chance de fazer Mais uma parada Em cima do João Paulo Será que vai ter um 2x0 Rapaziada Tentou beliscar A bola 14 lá E não conseguiu João Paulo cai 7 bolinhas Na mesa E o brinco Tá feroz aqui Querendo levar o leite das crianças Pra casa Após os dois ter sido Vencidos pelo Baianinho Hoje estão se estapeando Ao vivo aqui O brinquinho vai de malandragem Vai dar duas Duas bolas pro JP O objetivo dele é descobrir Aquela bola 14 É nego Pois é O jabá lá onde eu moro Virou artigo de luxo Agora disse que a moda Do brasileiro É comer embutidos Embutidos Você não sabe Linguiça Salsicha Essas coisas aí Então E nugget Acabou o negócio De carne e mucissa Que um dia Do jeito que vai Você vai ver Carne e mucissa Só em foto O brinquinho Vai ali Tentando trazer o João Paulo Pra deixar a falha E ele conseguiu executar Aquela bola 14 Só que deixou o jogo Todo aberto pro João Paulo Lá Quem descobriu o Brasil Na sua opinião Michael Não sei não Quem descobriu Negão Quem descobriu o Brasil Foi as madeireiras Passaram a serra Em tudo Arrancaram os matos Tudo Negócio É cheio de ônibus Então pronto Respondida rapaziada Quem descobriu o Brasil Foi as madeireiras Passaram o facão E as motosserra Acabaram com tudo Que era mato Tá descoberto o Brasil Olha Olha a carne de jegue Diz o JB Mas não sei Bem temperadinha Você nem liga Se é de jegue De dinossauro Seja lá o que for A gente vai comer Marcelo Araújo Aquele abraço Você tá lá no Ceará David Pereira Davi Pereira Mano sabe Pra nós Da Comilete Essa é nova Rodrigo Silva Mano sabe Vai ir pra O frio De 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 Aí Tá frio Rodrigo É O povo tá cheio De mim Não é Iago Valter Valter Boa ali Mas a possibilidade Do Brinquinho Armar lá Ou finalizar É grandíssima Com isso Podendo fazer Um 4x2 Brinquinho Não dando moleza Pro João Paulo É Brinco E jogando Pra levar As folhas Querendo dar Um 2x0 Em cima Do JP O gladiador Rapaz do céu Será Lembrando pra você Que não é inscrito No nosso canal Faça sua inscrição Pois os desafios O chat Será fechado Pra quem é Inscrito Tá bom Um abraço Pra Itaquela Estaremos por aí Amanhã Acompanhando O torneio Do Vitinho Lá no Snooker Bola 8 Próximo A Jaco Pesco Ali atrás Do estádio Do Corinthians Paulo Henrique Tava aqui Foi-se embora Boa É Agora o Brinco Ficou aqui Na nossa frente Felizmente Esperar o João Paulo Chuta ele aqui Vê se ele sai Alô Brinco Vai acabar o jogo A gente não vê Valeu Obrigado Boa Letícia Apesar de você não ser mulher Mas obrigado pela força Vamos ler os piques Falar nisso Vai Nosso amigo Luiz Wagner Miranda Manda dois reais pra gente Muitíssimo obrigado A Vaniela e Silva de Oliveira Que mandam mais dois reais Pra nos ajudar Que beleza Que lindo Meu Deus E o Afonso Adriano Seabra Faz algum tempo Que não aparece Na nossa transmissão Mandou 30 cruzeiro Pro Mazdeck Muitíssimo obrigado Nosso amigo Afonso Adriano Seabra Gente De altíssima qualidade Muitíssimo obrigado Aí tá bom Dimensão Esportiva Rapaziada Canal novo Novo no Youtube Fazendo boas transmissões Fazendo Aquela resenha Nos jogos de futebol Chega lá Faz a subscrição Dá uma forcinha pro canal Os meninos lá É bom Beleza Todo dia tem uma live lá Faça a subscrição Dá aquele salve Também a Reage Jeans Aí do meu amigo Jair Seja um representante Reage Jeans Jeans de altíssima qualidade Aí pra você tá Levando pra sua cidade Aquele abraço Bete Sinuca Que tá com a gente Aí há bastante tempo Nem precisamos falar Tanto da Bete Sinuca Já todo mundo Já conhece Como é que funciona Os biscoitos Papaguara Aí o maior patrocinador Da sinuquinha brasileira E aqui o Brinco Tentando fazer um 5 a 5 a 2 Que que é isso Vamos ver aqui se ele executa Errou uma Brinquinho Mas deu um prego lá ainda Cá Samba Que que é isso A bilha líder do meu amigo Batista Sava aí o Batista Lá na Zona Sul de São Paulo O homem tem tudo pra sinuca A vida do João Paulo Aqui não tá fácil não E a Rony Celulares do meu amigo Rony Gente boníssima De altíssima qualidade Fortalecendo o canal Do Mazdex Sinuca KKK O Gonçal vai empurrar Todo o Guarujá O Danilo Guilherme Diz que é o Luizão Lá E aqui O Brinquinho vai dar Um espetinho Bem de leve No JP Rapaz Como o João Paulo Tá sofrendo Na mão do Brinquinho Aqui hein Ninguém acredita Que Esse sufoco O João Paulo Tá tomando aqui Achei que o jogo Ia ser Bem mais pareio Mas pelo jeito O velho Brinco Não quer saber de nada Quer cozinhar o João Paulo Essa agora não tem jeito Defendeu ainda Rapaz do céu O que que é isso E agora o Brinquinho Um tapinha de precisão Esse Brinquinho Que que é isso Brinco de Manaus Tá jogando demais Esse Índio Nossa Senhora Agora a bola Passou ali Dando uma colher de chá Pro João Paulo Vê se o brinco Vê se o brinco Não vê se o João Paulo Executa essa bola Aqui Diminui a bagaça Não Não Jpeu Gladiador Acabou levando Uma sorte De nada Errou Uma bola boa Quase que na boca E agora o Brinquinho Vai fazer o que Vai tentar tirar Aquela bola Em duas tabelas Foi matando o Brinquinho Não Não é possível Ah tá Uma bola de tabela Esquisita ali É rapaziada Acho que essa aqui Não tem como o João Paulo Não vencer Apesar que de longe Aqui não sei se a bola Tá caindo Difícil a defesa Do João Paulo Gladiador É rapaziada Tá lá Essa daqui Essa aqui O brinco Tumor do João Paulo 5x2 Pode estar tendo Um 2x0 Aqui de série 5x2 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 Rapaziada Que isso Nem o mais otimista Dos apostadores Acreditaria que seria Um 2x0 Olha o Boca de Cavalo Torcendo pro Brinquinho Será que o Boca de Cavalo Acertou dessa vez Nas apostas O Boca de Cavalo Já teve na sua live Boca de Cavalo É o Vinicius Rossini Esse cara aqui Aí entra e começa a falar Boca de Cavalo na live Diz que ele tem um queixo aqui assim Diz que ele vai tomar Passou pro Cascarito Meu nome Pois é O famoso Boca de Cavalo Salve Boca de Cavalo Salve salve família Valeu Tiagão Rapaziada Que tá com a gente aí E aqui o João Paulo Sofrendo Demais na mão do velho Brinco Pelo amor de Deus Que isso Brinquinho Que sufoco é esse Em cima do JP Ou Gladiador É Jean Gonzaga Acabei de ver esse Equino aí Amigo da gente Equino Ruminante Boa noite Vovosão Da Branca de Araraquara Na nossa live aí Grande Vagnão O maior Nas transmissões De sinuca Seja bem vindo Vagnão Falar Falar pra você Que tá Tá bom pra ir pra praia Nesse calor Junto com o João Paulo Agora é final de semana Tá bem quentinho É cadê o João Paulo Tomando um calor Aqui do Brinquinho Ô João Paulo Ô João Paulo João Paulo Ele tá Dossetado lá Aproveitar também Aproveitar também E mandar um abraço Pra rapaziada Da VS7 Lá né Nosso amigo Fábio Leozinho Portuga Não sei se é portuga O nome do menino Lá Os filhos do Fábio Toda rapaziada Lá que Que trabalha junto A VS7 Levando aquela Ótima transmissão Nas lives Do Vagnão É do PH Também lá Tomar banho demais Tá né Vagnão Tá bem quentinho Pelo que eu tô pensando Meia tá do João Paulo Lá na praia Tá fazendo desafio Pelo que eu tô pensando Bem Adéu O que eu tô fazendo É muito É muito Nada É mais perto Que pra Trescabra Trescabra é longe Milagrosa Sozinha Agora vai pra Sinuco o Brinquinho aqui Esconder esse bolão atrás da bola 11 Sufoco Tá passando o JP aqui na mão do velho Brinco Conseguiu sair até com qualidade ali o João Paulo Mas ainda situação difícil Com isso o Brinquinho dá mais um casquela E joga a bola maior que a bola 11 pra boca E deixa o João Paulo aqui Na situação dura Olha meu amigo Jefferson Chay Acredito que não, nessa idade não tem mais condição do Wagner não queimar Esteve a vida inteira pela frente A vida inteira passada pra ter esse tipo de De vontade Acredito que nessa idade já não tenha mais esse tipo de comichão E a rapaziada interagindo junto ao Wagner não Um abraço a rapaziada de Resende lá no Rio de Janeiro Espero que aí não esteja tão frio quanto aqui Pois é viu Diogo Um banho de mar é bom pra tirar as pragas de cima da pessoa Eita que passou uma bola boa de novo o JP Gladiador aqui Não tá pegando bem Dificilmente vai escapar do Brinquinho Essa série aqui tá bem dizer cozinhada já E o João Paulo chamou o Brinquinho pra jogar um 3 bolinha aqui Vamos ver se ele joga Deu sorte o João Paulo, essa bola vai colar nas tabelas Acabou escapando aqui de perder mais essa Ave Maria Wagner De moto Não tem condição de andar não O melhor vem de jegue Vem devagarzinho Porque de moto o frio é grande Ricardo Duarte Aquele abraço Vai cair a bola Nossa que bola Agora dá um tapa nessa bola 12 Joga aqui na frente da 7 O João Paulo não tem muita coisa a se fazer Esse defendeu o João Paulo aqui Não deu pra ver É, não defendeu o João Paulo Acho que vai sofrer Mais uma derrota com isso O Brinquinho abrindo a sexta parada Pifando o jogo Esclaro se ele executar Errou o Brinquinho A chance do João Paulo é essa Vamos ver se ele consegue aproveitar aqui Executando essa 12 Levando o bolão lá embaixo Pra dar um espetinho no brinco Diminuindo aqui a série Colocação extraordinária Do João Paulo Daqui não dá pra ver se tá Caindo essa bola É, deu milha gato O Brinquinho aqui E o João Paulo não perdoou É, tá concentrado o homem aqui Não tem jeito O Vagnão mandou um abraço pra vocês Tá aqui na live É, tá concentrado no jogo Vamos lá Imagina, zero grau Deus me livre, hein Vagnão É, rapaz, escapou arranhado agora 5x3 O aperto ainda é grande pro João Paulo Aqui pra quem bate 7 Reflex, né Ai, meu Deus do céu Esse pessoal do chat aí é maldoso Chega meia-noite Começa o bule, viu Milton Diego É, eu acho que Tá aí uma cena difícil De acreditar que um dia possa existir Café com leite É, um branco e um pretinho Ai, Jesus amado Pelo amor de Deus 5x3, rapaziada 2 mil reais de cada um Mil cada série Tem que bater duas Pra levar a grana Se empatar Vamos pra uma terceira E aqui Pelo jeito Não vai sair esse empate, não JP fazendo de tudo Pra não vencer E o Banquinho fazendo de tudo Pra ganhar Ah, as panelas vazias Tem que ir pra cima Não pode chegar em casa Sem o leite, hein É, com o frio que tá aqui Acho que acredito que a geladeira Ultimamente esteja mais quente De que o ambiente Deixa eu ver quanto é que tá De temperatura aqui Em Osasco Aqui em Osasco Parece que tá Aqui, aí Aqui tá ótimo 9 graus Aqui não tá tão ruim, não Eu acho que onde eu moro Lá perto da represa do Guarapiranga Acredito que esteja mais frio De que aqui em Osasco Que bela bola do João Paulo Ô, Vitor Você sabia que aqui Em Osasco Foi gravado o Senhor dos Anéis? Sai, pô É sério? Quem comentou isso aí? Quem comentou isso aí? Não Inclusive me esmerga Eu vejo a minha seruca Tá aí o Vitor João Vitor Do Siluca do Coração Descobrindo É, William Provavelmente seja mesmo Força JP Grita o Brasil João Paulo Bateu a quarta parada Aqui após um sufoco Tremendo na mão do brinco Recuperando-se aqui O nosso amigo JP De Glareiro O cara que pôs o investimento No João Paulo Nesse momento Vibrou aí no seu sofá Ou debaixo das cobertas Chegou a bater o cotovelo Na face da esposa Puts Cinco a quatro Pra quem já esteve morto Ainda há um suspiro No fundinho ali Da alma do JP O Gladiador Ó o Vagnão dando aula De português Pleonasmo Vagnão fala muito Fala demais E eu Vagnão Que uso muita cacofonia Já que é pra falar De português Aqui no Nordeste 35 graus Com ar-condicionado Ligado Diz o Celso Acântra Olha pro Nordeste Cair a Sei lá 15 graus Rapaz O frio tem que ser grande Aqui no Sul Então acredito que A gente tá em Começo de agosto Agora Amanhã é agosto Estilar pro dia 10 Aí deve dar uma Baixada na temperatura Aí Ah Vagnão Fala sério É só pegar a moto Deixar ligada Dentro do quarto Aí E dormir agarrada Com o motor Que tu vai ver Se tu não vai esquentar Ó o Boca de Cavalo Aí torcendo Pro Pro brinquinho Ó o Ellerson Lima Falando que a gente tá usando Muito Pseudônimo Janaiuto Antunes Boa noite Manda um abraço Aqui pra nós Do Bar do Galego Estamos aqui em Limeira Assistindo Salve salve família Rapaziada de Limeira Estão avisados aí Com o canal do Mazotec Sinuca Numa bela noite Fria De sexta-feira Aliás já é sábado Madrugada de sábado E vamos que vamos Porque Se a gente parar aqui Com certeza Não consegue mais nem falar Vagnão O povo quer saber Quem tá escalado aí Pra próxima maratona De live Já pode Soltar um spoilerzinho Pra rapaziada aí Que gosta De assistir As transmissões Da VS7 Olha aí Regis Porra Pô Vagnão Como é que você não leva O Nego Ed Pra essas maratonas Vagnão Nego Ed E o nosso amigo Giel Vagnão Já tão precisando aí De uma De uma força Pra estar nessas maratonas De live Agora tão falando Que a minha voz Parece a do Fábio Carlos André Ele grava sim Só que lá em Brasília A gente vai ter um evento No Camp Nou Agora em agosto Aí vocês vão ver Bastante live Do Júlio César Tá bom? Salve Salve rapaziada Que tá com a gente aí Chegando aos pouquinhos Lembrando que o nosso chat É fechadinho Tá bom? Pra os inscritos Olha o Vagnão Dando O spoiler aí Vai tá Baianinho O Michael E o Tico de Sergipe Soltando os spoilers Vagnão Ao vivas Aí pra você Que tá na nossa live Então você que tava Com saudade De assistir O Sniper Baiano O homem vem de volta Pra rasgar o jogo Aqui em São Paulo Força Vagnão Enquanto isso aqui O Brinquinho Não quer deixar O JP encostar Pra fazer um 5x5 Deixando o jogo Perigoso Será que o homem vai deixar O Melancia vai confirmar ainda Ó Boa Faz tempo pra gente Não ver o Melancia jogar Outro Olha aí ó O Willian dando mais Uma boa participação Aí do Djalminha Ou açougueiro Verdade O Djalminha mata muito Fernando Pinheiro Fala filhote Com essa camisa Será que ele entrou Entrou na zebra Da camisa do velho É Nada a ver Zebra legal Aquela que tinha Do Fantástico Quem é das antigas Aí lembra da zebra Do Fantástico Era muito legal Quando aquela zebrinha Aparecia Pra dar o número Da loteca Ó O Vagnão Quer trazer o lobisomem Também Força Vagnão Aí vai ser Uma super transmissão Catrina tá no Rio Grande do Sul Vai jogar um desafio Com Jarbas Deve tá rasgando O jogo Por lá Você viu Jair Gonzaga Como boca de cavalo Mudou Rapaz Olha lá o menino Que não gosta de se filmar Qual Quem é? Eu vou ter um homem De boa Não Não Quer ajudar Eu vou ter uma boa Ah Vagabundo Psss Ei vagabundo Vagabundo Olha Se não é que a gente voa Vá caralho Esse é forte Jossivaldo Como é que é? Tchê Pois é E temos aqui Um gente boníssima Que faz tempo que eu não vejo Vilker Tá em São Paulo Que beleza Ó o Vagnão dando um spoiler Da próxima transmissão dele Que beleza Gustavo Carvalho Forerraire Obrigado aí pelo seu pix Meu querido Ajudando o Mazdaq Sinuca Após a Meia noite Que beleza Pô seria legal Se o Noel Viesse a participar também Noel Gente boníssima Tive o prazer De ficar uma Uns dez dias Com o Noel Ele Levou a gente Na melhor churrascaria De Curitiba A Batel Rapaz Comi Bem demais Meu Deus do céu Eu que estava Estava acostumado Apenas com caldo Quinó Como mistura Vendo aquelas Picanhas De altíssima Qualidade Cupim Só coisa de primeira Ah meu Deus do céu Aí já foi João Paulo Muito obrigado Ao professor Noel E aqui o Brinquinho Vai fazer a sexta parada Deixando a situação Complicada demais Pro JP O Gladiador 6 a 6 a 4 Não é a noite De JP A coisa está esquisita João Paulo Dando muito milho a gato E com isso daí O Brinquinho Vai preparando A sacola Para fazer compra Amanhã Provavelmente Vai encher a dispensa É Não é tu falando Que o João Paulo Perdeu o brinquedo E quer fazer a compra Amanhã Só vai ficar As panelas vazias A gente vê Valeu Wagner Obrigado pela força E olha o Boca de Cavalo Aí feliz Nosso amigo Vinícius Rossini Diz que era Matador Era traficante Era homossexual Era um monte de coisa E hoje está Tão comportadinho Que nem parece Será que é um Alguém Raqueou o Boca de Cavalo E não está falando Mais nada Jogo do Jarbas Versus o Katrina Ele estava Eu vi um cartaz Em algum canto Mas não sei dizer o dia Mas tem um cartaz Rolando em algum lugar Que eu não lembro Agora onde está Tá bom gente Rapaziada O jogo não é De culpado E o patrão Do JP Está aqui Junto a ele O jogo está Casado na mesa O jogo é quente Aqui é o seguinte O dono O Duba Colocou a grana Para o Brinquinho E o patrão Do JP Colocou para ele Entendeu Se vocês quiserem Eu mostro o patrão Aqui para vocês Bem de levezinho Ver se eu consigo Mostrar discretamente Sem Sem Chamar muita atenção Ó Esse cidadão aí É o patrão Do Brinquinho O patrão Do João Paulo Gladiador Boa Daniel Bittencourt Dá uma bitoca Nela por mim aí E olha quem chegou aí O famoso Gavetinha Gigante De Santo André Aí O homem agora Está dormindo No bar do Eliseu Meu Deus do céu Como é que pode É aqui pelo jeito A água do Água do João Paulo Está no fogo Viu Não escapa mais não O João Paulo Que chamou o Brinquinho Para Após essa Disputa Na numerada Para jogar um Três bolinhas Vamos ver Se o Brinco Vai topar Acho que o João Paulo Ultimamente Está mais confiante Na três bolinhas De que jogando A numerada A bola oito Brinquinho Como está jogando Bem aqui Acabou dando azar Ali Batou uma bola Do João Paulo Mas na situação Difícil O Brinquinho Como está jogando Direto nessa mesa Já está um pouquinho Mais qualificado Aqui Acredito que esteja Levando vantagem Sobre o JP Aqui o Brinco E com isso Não está dando chance Nenhuma Para o João Paulo Meu Deus do céu O que é isso Brasil Deixa o Brinquinho Agora vai esconder Não Que jogada Foi essa Brinquinho Achei que ele ia esconder Esse bolão Lá atrás Dando a bola Cinco Para o João Paulo É rapaziada Aí finalizou Aqui a bagaça Não teve lá Muita emoção Mas